Quando me falam Brasmax eu já penso logo em produtividade. A Brasmax Delta me chamou a atenção pela sua agressividade, arranque bom, estatura de planta boa, sanidade, sistema reticular agressivo, é um excelente cultivar. Minha propriedade gira em torno de 100 hectares, tenho 30 hectares da Brasmax Delta. O ano que vem tenta aumentar para 40 hectares. Desde o começo a cultivar Delta está superando as expectativas, e recomendo para todos que me perguntam sobre ela. Máximo rendimento. Quando planta boa vaga se espera o máximo rendimento.